8,6,7,5, for your night 8,6,7,5, for your night Hey, filho, together. Tava olhando flash e agora tá certo. Olha o Jeff ali, virou arte, olha o irmão ali, ó. Já na época de Natal, falando, pô, pelo amor de Deus, vambora. Mas não dava agora porque você tá ligado, né, irmão? Se liga. Mais de 60 pessoas... deixa eu segurar antes que eu derrubo tudo aqui, ó. Mais de 60 pessoas me ajudaram nessa vitória, certo? De uma coisa horrível que aconteceu. Veio uma coisa impressionante, excelente, eu não esperava. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aí, fica tranquilo, mas tá aqui. Se chegar mais, eu vou fazer mais uma surpresa, porque vocês nunca serão esquecidos. Então esse banner vai atrás da moto. E depois eu falo do resto. Fica tranquilo, let's get it. Ó, Félio, se prepara que eu arrebento palavrão nesse vídeo, mas é assim que ele por causa da felicidade. Let's together, Félio! Urra! Conseguimos! Vocês são foda. Vocês são foda. É sério, é sério, é sério, tá? Eu não vou editar esse vídeo não, ele vai na raça. Eu vi que vocês gostam do negócio ao vivo, em live, né? Então vamos na raça sem edições. Vocês sabem o que ocorreu, né? Se você tá caindo de paraquedas agora, acabou de puxar a cordinha, a vermelha não abriu, a amarela não abriu. Puxa a verde que é a última que você tem, já vai dar os 20 segundos do tempo que você tem que... Eu tô ligado que é mais ou menos assim. Então, veja só você. Fizemos a vaquinha, certo? A pedido de vocês que foi fantástico e me ajudou muito a reaver de volta o que eu tinha, que foi afanado de mim. Sabe-se lá quanto tempo ia pra ter essa moto de volta. Então, 10 dias, senhores, 10 dias de vaquinha. E eu quis o valor da moto na vaquinha. Eu não queria nem mais nem menos, o valor da moto, tá? Em 10 dias, juntamos 18 pau, mais de 18 pau, mais. E teve uma outra alma craidosa, belo belo, vendeu a da finha dos correios. O motor é zero, mas a moto é 680 mil km, a moto, mas o motor era zero, então o motor era 100 km. Vendeu e enteramos e conseguimos pegar a moto, tá? Então, eu falei que amanhã eu vou fazer um vídeo com ele de Natal, que vocês pediram. Eu vou gravar com ele. Que pelo menos seja alguns trechos, tá? Não sei o que. Porque aí, precisa ver, mas assim, algumas coisinhas a gente vai fazer sim. Porque ele merece, né? Vocês gostam do Belo Belo, tem gente até que queria ter ele como pai. Então, não sabe aquele teu pai também. Aqui o canal é familiar, tá? Então, você sinta-se abraçado por ele também. Se eu deixar você com ele um dia, você vai querer me devolver depois e falar assim, meu Deus, deixa lá, deixa lá. O cara é complicado. É muito bom. Você vai passar mal. Vai ficar com uma questão doente dentro do Rio. Então assim, infeliz, vamos falar de alegrias, né? Foi só vídeo de bosta, então vamos falar um vídeo de alegria. O vídeo de alegria é que a gente deu a volta por cima, só que não foi só aqui em cima que a gente tá. A gente tá em cima triplo. Triplo, tá? Eu não esperava isso de vocês. É... Eu vou abrir meu coração aqui de verdade. Eu confesso que eu já tinha pensado em fechar esse canal algumas vezes. Juro por Deus. Eu sei que faz mal jurar por Deus, mas eu juro por Deus. Mas por que de volta não sei o que? Porque, por mais que eu seja mais transparente do mundo... Eu tava ontem com o pessoal da Orange na confraternização deles. Eu falo, eu falo, meu, eu sou tão sincero, tão transparente. Tem pessoas que eu não me questiono e tem dúvida, né? E isso me chateia. Às vezes, num próprio vídeo que eu faço de comparativo ou não sei o que, eu não venho na minha alma, né? E tem gente que tem dúvida, às vezes. Eu sei que a minoria mais tem e isso me incomoda. Então, por mais que eu tenha sempre me dedicado e dado 100%, não sei, né? E eu tive sempre essas dúvidas. Mas assim, zerou. Zerou. Tô falando perto aberto mesmo. Tô falando porque a atitude de vocês... Meu, porra, eu não conheço nenhum feito assim que em 10 dias você consegue levantar o valor da moto. Depósitos de todo tipo de valor. Pô, meu, e assim, o cara... As pessoas depositando, tá? Lembrando que a vaquinha foi pedido de vocês e que eu sou muito grato, de verdade. Eu não pedi pra ninguém, tá? Vocês me deram a ideia e foi feito assim. Porque pode ser que caia algum animal aí. Então eu não botei a arma na cabeça de ninguém e não pedi pros caras depositarem. Foi feito de coração, antes de mais nada, tá? Porque tem, tem uns comentários imbecil. Enfim, mas é... Aí a galera... Escrevendo, sentado lá no site, você vai ver tal, não sei o que. Meu, eu te devo isso. É o mínimo que eu posso fazer pelas aulas que você me deu. Você sempre ajudou sem querer nada, tal, não sei o que. Meu, isso aqui é por você ser assim e tal. Só comentário, porra, sensacional. E eu sempre fiz, senhores, de coração que vocês sabem disso. E vou fazer cada vez mais. Eu já tô preparando um novo. Deixa eu pegar a motoco, eu quero amaciar os mil caindo. Aquele processo que eu tinha feito com outro, eu vou fazer de novo, tal, não sei o que. E eu vou fazer um tesão de frenagem. Quando a moto dobra, ela atravessa a traseira. Pra você controlar isso e sair dessa situação. Então eu vou ensinar vocês a colocarem de ladinho, tá? Eu vou ver com meus brothers como é que a gente vai fazer o sistema de câmeras. Eu vou fazer esse vídeo sim. Eu quero fazer, eu quero deixar você mais seguro ainda em cima da moto e você merece isso, tá? O que vocês fizeram por mim, eu vou ser grato eternamente por toda a minha vida. Por isso, senhores, eu fiz um banner gigantesco. Eu falei com o Jeff da Melhorarte, tá? A gente fez um banner de 1,20 por 3,50 de altura. Tem mais de 600 nomes ali. Foram 614 a 615 pessoas. Eu não me lembro agora o número de cor, tá? Que me ajudaram. E eu vou ser pra vocês, pro 615 agora, eternamente grato na minha vida. Porque quando eu tiver qualquer tipo de pensamento de desistir ou achar que não tá dando certo ou não ficar contente, eu vou me lembrar de vocês. E vou continuar tocando o barco. De verdade, tá? Assim como eu me lembro dos outros cento e poucos que foi na época de 2013 que eu tava correndo e eu me quebrei inteiro. E eles me ajudaram a tacar o motocã em volta. Porque eu fiz o nome de todo mundo na carenagem. Então assim... Eu não sabia que tinha tanta gente boa nesse mundo assim. E reunido no meu canal. De verdade. Não, eu tô falando sério. Eu não tenho inscrito. Eu não tenho aqui nada. Eu tenho amigo. Eu tenho amigos. Sério, eu tenho amigos. Eu tenho amigos nessa porra. Não tenho inscrito. É amigo. É irmão virtual que eu nunca vi. Teve cara que me ligou. Pô, juro. Eu juro por Deus. Pelo que você quiser. Cara, eu ia me mandando e-mail pedindo desculpa que não tinha como depositar. E que semana que vem tava na mão. Ou que, meu, pelo amor de Deus. Porque o povo ficou desempregado. Não sei o que lá. Eu falava assim. Eu respondi. Eu falei assim, meu irmão. Pelo amor de Deus. Desculpa do que? Desculpa do que, caralho? Você tá louco? Olha a tua atitude. Você ainda tá mandando e-mail pra, tipo, se justificar. Você não tem que me dar sensação nenhuma. Sabe? É ao vivo. Então, eu acabei de jantar e comer uma paçoca. Assim. Então, você não tem que me justificar. Ah, paçoca, você tá ligado? Tô zoando. Não, mas presta atenção. Não, paçoca tem uma doença. Você tá ligado, né, irmão? Hein? É... Você não tem que me justificar nada. 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 E outra. Pela atitude do e-mail já. Eu falei, velho, para. O seu e-mail vale mais qualquer coisa. E o cara também. O cara, pô, me depositando cinquenta. Porra, velho. Não é muito. Trinta quanto? Puta, velho. Desculpa aí. Porra. Vocês são louco. Vocês são louco. O que vocês estão usando? É muito. Só pela atitude. Você parou sua vida pra fazer isso. Foi um real. Foi um real. Você parou sua vida pra me dar um real. Isso não tem preço, irmão. Você tá entendendo? Então, não viaja. Não viaja. Então, assim, porra. Eu sou eternamente grato. Eu ia guardar segredo. Foda-se. Eu vou falar. A minha porta aqui. Eu vou... Essa porta aqui, ó. Essa. Eu vou fechar aqui. A porta inteira. Com o nome de todo mundo. Que me ajudou. Todo mundo. Porque eu quero todo dia levantar e agradecer vocês. Olhar pra vocês. Desejar um dia maravilhoso pra vocês. Abençoar vocês. Não que eu sou deus nem nada. Mas assim. Mas lembrar de vocês toda hora que eu levantar. Que eu vou abrir essa porta e vou ver vocês. Então, eu vou fechar a porta inteira aqui com todo mundo. Era surpresa. Agora já não é uma surpresa. Foda-se. Mas então, é porque... Eu só não fiz. Porque o Jeff tem que sair de férias também, né? Tal, não sei o que. Coletivas e tal. E depois eu vou fazer. Mas o banner tá pronto. Então, eu vou fechar essa porta aqui também. E... E... É isso. É isso aí. Então, eu quero me lembrar de vocês todo dia. Tá? Porque vocês me deram a alegria de 2017. Esse ano ia fechar como uma bosta. Isso é uma merda. E vocês trouxeram meu ano de volta. Lembre-se disso hoje, filho. Quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, lembre-se que você trouxe meu ano de volta. Tá? E eu sou eternamente grato por você. De verdade. De coração. Tá? Então, lembre-se que você fez a diferença na minha vida. Então, se eu fiz a diferença na sua vida, você fez a diferença na minha vida. Então, a gente é parceiro. A gente se ajuda. E juntos, não tem limite. A gente é muito mais forte. Tá? Então, é isso aí. E você que não ajudou, que mandou e-mail, é igual, tá? Não deu, não tal. Tamo together, caralho. Tamo together. Tamo together. Eu sei como que é a vida, irmão. Eu sei. Mas assim... Vocês trouxeram minha moto de volta. Vocês trouxeram minha moto de volta. Caralho. Então, velho. Tipo... Aquela galera que ficou na mensagem, lá, 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 velho. Porra, olha o que vocês fizeram. A gente deu a volta por cima. Mas deu a volta por cima arrebentando todo mundo. Quebrando tudo. Cê é louco. Cês tem noção disso? Cês não tem, né? 10 dias. 10 dias mais de 18 mil reais. 10 dias. Ai, tomar no cu. 10 dias. Tá? Então, é isso aí. Então, meu. Obrigado. Tá? É... Quando cê deitar hoje no travesseiro. Quando cê for falar pra alguém. Pô, cê fez alguma boa ação na vida? Cê pode falar. Pode falar que cê me ajudou. Tá? Se eu te ajudei. Se vocês fizeram por retribuição. Por tudo que eu fiz por vocês. Cês não tem ideia do que vocês fizeram por mim. Tá? Então, eu sempre vou continuar. Nunca vou mudar. Porque teve cara que mandou. Pô, nunca mude. Não faça vídeo por vila lá. Nunca fiz isso. Não vou fazer. Então, vai ser sempre eu. Não vou mudar essa porra. Vai ser assim. Tá? E... Por quê? Porque é assim. Assim eu tenho irmãos aqui. Eu tenho amigos. Se eu tivesse vídeo no travesseiro. Não sei o que lá. Eu não tinha isso aqui. Eu não tinha isso aqui. Você entendeu? Então, é isso. Pô, a galera lá. Todo mundo. Me abraçando. O cara lá lá lá. Falei caralho. Falei caralho. E do Belo. Eu não tirei ele até hoje daí. Aquele do gatinho. Tal. Por isso. Foi o único corte só. Me perdoa. Tá? Foi sem querer. Do escapamento. Então, filhos. Muito obrigado. Eu vou deixar uma parte do banner aí pra vocês verem. E... A nova vem aí. Falei com o Celião. Eu reservei a última 2017, 2017. Tá? Porque eu queria a mesma moto. Eu quero tudo igual. Eu não quero nova. Eu não quero ter nenhum tipo de benefício. Ah, eu vou pegar uma... Eu quero a velha. Porque eu gostei da velha. É a velha. Tá? Então, é isso aí. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Quando você tava no colégio. Você tinha 15 anos de idade. Você sabia que as meninas de 15 anos de idade queriam ficar com os caras de 18, 17, lá 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 lá. Você queria ficar com uma menina de 15 ou você gostaria de ficar com a menina do seu colegial? Vai ser do seu colegial do dia 15, né? É. Ou com uma menina de 18, por exemplo. Essa é a pergunta. Com a menina de 18, né? Exatamente. É a velha que faz o negócio bom. Você entendeu? É isso. Então, a velha é boa. A velha é boa. Eu quero a velha. A velha era tesão. Eu quero ali igual. A única diferença é que ela vai ser preta. Tá? Ela vai ser preta e não é mais a série especial. Porque a série especial era mais cara e tal. Não sei o que lá. E tinha a relação de alumínio que eu gostava. Não sei o que. Depois eu até falo da diferença. Mas como eu já tinha encomendado uma coroa e eu ia enfiar ela no meu rabo, né? Porque eu tava sem moto. Ela já vai ficar de alumínio. Então tá tudo certo. Então eu peguei a série normal. Preta. Vou fazer um personal IT. E é isso. Então, senhores. Muito obrigado. Tá? Eu quero desejar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo de Natal. Mas provavelmente vai entrar depois do Natal. Ou dia 25. Eu não sei. Então, eu desejo pra vocês um Papai Noel gordo de saúde. Sacudo de alegria. E vermelho de paz. Porque o saco grande, gordo, vermelho de paz. Tá? Então um Natal maravilhoso pra vocês. Pra toda a sua família. Pra todos que você for passar. Seus amigos. Enfim. O que você for fazer. Que seja um Natal excelente. E claro que semana que vem tem vídeo. Eu vou voltar a atividade do canal normal. Desculpem não colocar vídeos. Nem nada. Não sei o que. Mas eu como tava sem a motoca. Foi muito corrido essa semana. Pra mim. Foi difícil. Tá fazendo os vídeos. E eu tava nessa bagulho da vaquinha. E atualizado a planilha. E tal. Eu fiz uma planilha com todo mundo. Eu tenho medo de todo mundo aqui. Tá não sei o que. Porque. Meu. Enfim. Então assim. É brigado. Pô. Brigado ao pessoal da Orange. Brigado ao pessoal da Motosprint. Brigado ao Jeff Miroart. Brigado ao Brunão. Do Tina Hunter. Do Tina Hostes. Tina Hostes. Tá. Ele que cuida do meu site. Eu falei vários. Porque eu sempre falava. É Tina né. Ele não. É Tina. Tina Hostes. Então meu. Brunão. Sem palavras. Ele falou. Não. Eu vou já montar ela aqui. Já vou fazer no site. Esquema tal. Não sei o que. Lá. Vou monitorar. Vou acompanhar. Fazer. Você relaxa. Não sei o que. Meu. Moleque ficou 24 horas online. Isso aí pra mim. Tá. De coração. Falando que eu merecia toda vez. Porque. É. E o Rodrigão da LA Seguros. Que já chegou pra mim também. Casando com o Seguro. E já fechou dois negócios aí. Com vocês aí também. Que foi. Desquerpante a diferença de preço. Então assim velho. Porra. Foi um negócio que. Ó. Só. Só. Só vitória. Então. Muito obrigado a todo mundo. Sério. E Feliz Natal filho. Ho ho ho. Você queria um capuz agora né. Eu sei. Mas é isso. Eu vou te deixar com um trechinho de curva. Do meu último Romeiros com a. Durvalina. Aliás. Fica essa pergunta. O retorno da Durvalina. Mas eu vou colocar o mesmo nome. Porque Durvalina foi uma né. Ela é irmã do meio agora. Então. Vocês acham que ele deve manter Durvalina. Ou. Outro nome. Dá essa dica aí pra mim. Together. Um beijo. Tchau.